O que você acha do IPO da Reddor? Tem uma regra muito clara para mim, tá? Não entro em IPO. Por que eu não entro em IPO? Vou te explicar o seguinte, olha só. O que é um IPO? IPO é Initial Public Offering. É uma oferta pública inicial. Ou seja, é a primeira vez que uma empresa vai vender uma parte dela na Bolsa de Valores para os investidores poderem investir, tá? Então, basicamente, vai ter o IPO da Reddor, tá? Ela vai vender uma parte da empresa para investidores na Bolsa. A primeira vez que ela faz isso é o IPO. Aí ela faz, ou ela pode fazer outras vezes, aí vai ser um follow-on, tá? Mas a partir do IPO, essas ações ficam em circulação e a gente pode, nós entre investidores mesmo, a gente pode comprar e vender ações diretamente entre nós. Esse é o único contato que a empresa tem com os investidores. Fora esse contato, esse primeiro contato, aí a partir daí, de quem que eu compro ações? Eu compro ações de outros investidores que já têm ações naquela empresa, tá? Por que eu não entro em IPO? Se a gente for acompanhar, tem um cara que eu sigo e admiro muito que se chama Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele tá fazendo a abertura de capital da WiseUp, que é da WiseUp, na verdade. Que é a holding que é dona da WiseUp, que é a escola de inglês, a primeira escola que ele... Primeiro negócio que ele teve, né? Depois ele tem vários outros, como tem um time de futebol também, o Orlando. Enfim. E aí, algo que eu já sabia, ele falou nos stories um tempo atrás, faz alguns meses, que ele tava preparando a empresa, a Wiser Educação, pra fazer um IPO na Bolsa. Como que funciona esse processo de abertura do capital na Bolsa de Valores? Deixa eu te explicar. A primeira coisa que uma empresa faz, ela vem de uma parte da empresa pra um fundo de private equity. Esse fundo, ele é acostumado a fazer o equity, o valor da empresa, aumentar. Tá? Então, eles adotam várias estratégias pra bombar os resultados de curto prazo da empresa, tá? E aí, eles bombam esses resultados de curto prazo da empresa, dois anos, três anos depois que isso acontece, o que que vai pra prática? O IPO. O IPO acontece, a abertura do capital dessa empresa na Bolsa de Valores. Aí, aqueles números de curto prazo, não quer dizer que eles sejam fraudulentos, não quer dizer que seja uma mentira. Eles apenas são resultados inflados por... Podem ser verdade, não tô dizendo que é uma fraude contábil, não. Mas eles são inflados justamente com o objetivo de vender a empresa pelo maior preço possível no IPO. Por quê? Aqui tá o pulo do gato, olha só. No IPO, que é quando uma empresa, ela vende o capital dela, uma parte da empresa, na Bolsa de Valores, é o único ponto em que ela recebe dinheiro dos investidores. A partir do momento em que ela fez o IPO, que as ações começaram a negociar na Bolsa, ela não tem contato nenhum mais com os investidores, tá? Então, o único ponto de contato que ela tem é aqui. Então, ela quer vender pelo maior preço possível. Num IPO, o que acontece? Existe um banco que é o coordenador líder, que é ele que vai levar pra frente o IPO. É ele que vai oferecer, ele vai contratar outros bancos, outras corretoras pra oferecer esse IPO pros seus clientes. Eles vão oferecer pra vários fundos de investimento, apresentar os números e tal. Números de curto prazo, não com histórico de longo prazo, que eu consiga analisar com mais calma, com mais certeza, com mais clareza de como é aquele negócio. Então, os números de curto prazo são lindos. Nenhuma empresa... Pensa comigo. Nenhuma empresa vai abrir capital na Bolsa se ela estiver passando por um aumento ruim, porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai vender uma parte da sua empresa por um preço muito baixo. Então, existe um esforço de anos, tanto da própria empresa, quanto desse fundo, que compra uma parte da empresa justamente pra arrumar a casa e inflar esses números de curto prazo. Quanto do banco coordenador líder, e esse banco que é o coordenador líder do IPO, ele contrata vários bancos, várias corretoras, todo mundo jogando pros seus clientes essa ideia de que essa empresa vale muito. Por quê? Porque eles ganham a fatia do bolo também. Então, um processo de IPO, geralmente, ele sai caro. Geralmente, a gente paga caro.